Fala aí pessoal, tudo certo? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo e mano, hoje eu tô aqui mais uma vez pra trazer um vídeozinho de logo pra vocês e dessa vez rapaziada, gameplayzinha de Master, meu parceiro, Mastery na Jungle, fechou? Bom, primeiramente rapaziada, queria agradecer a todos vocês aí pela última, ou melhor, pela moral, no meu último vídeo aqui postado, demorou rapaziada, ou melhor, o penúltimo né, porque o último é esse aqui, pelo amor de Deus Rapaziada, o que acontece esse mano, meu penúltimo vídeo, o último né, nesse exato momento que eu tô gravando, bateu mais de 150 mil visualizações E rapaziada, eu devo tudo a vocês, então muito obrigado aí pela moral de todos os dias aqui me acompanhando, né, se bem que eu não tô todo dia aqui, mas enfim, você entendeu né, muito obrigado aí pelo apoio Rapaziada, todo mundo sabe né, quem me acompanha, que vídeos que passam de 100 mil, cara, são absurdamente raros, a minha média de views aqui é de 10 mil até 30, 40 mil e já estouro, tá ligado? E esse vídeo rapaziada, passou de 150 mil views, então obviamente né, como todo vídeo de qualquer canal, de qualquer produtora, enfim mano, você atinge uma quantidade maior do que a média É porque tem pessoas novas entrando no canal, pessoas novas conhecendo o que você tá fazendo, o que você apresentou ali na questão do vídeo, tá ligado? E rapaziada, como sempre né mano, eu sou um jogador de Mastery, eu faço umas coisas diferenciadas né, em relação a grande maioria E por conta disso, eu viralizei mais um vídeo fazendo a build de crítico, e graças a isso rapaziada, eu fui atacado de uma forma absurda Mas enfim, eu não vou deixar os comentários ofensivos aí na tela pra vocês, eu vou deixar um único comentário de um cara chamado Rodolfo Que foi inclusive muito educado, ele não me xingou, diferente da grande maioria Ele basicamente citou aí uns pontos que ele achou interessante falar Exceto o fato de que o cara falou, que tipo crítico só serve pra blow elo, e que porra, não tem ninguém aí no elo, por exemplo, platina superior que faz, e blá 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 Não que platina seja um elo alto, mas enfim A única coisa que eu discordo, é, entre aspas né, a única coisa que eu discordo de quase tudo que ele falou Né mano, o cara basicamente foi lá pra me atacar, mas tipo assim, o cara me falou mano, que tipo assim né cara Sorrei foi lá no PBE e gravou uma partida com gente lagada, com gente que não sabe jogar, gente que tá testando campeão, e runa, e build, blá 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 E ele falou que eu fui gravar muitas vezes no PBE, cara, eu fui 10 partidas, e a única que eu fiquei fidada, eu fui lá e postei Quando na verdade, foi meio que o contrário, a primeira partida que eu joguei, eu joguei dois jogos do PBE, a primeira partida eu joguei melhor do que a segunda, inclusive, que eu postei no canal Teve um pentakill e um quadro na primeira, porém, eu não postei porque eu não expliquei basicamente nada a respeito do campeão Mas enfim, tivemos um Sherlock Holmes, o pessoal foi lá, né, tocou pra caramba, eu recebi um puta de um hate no vídeo Então, nessa lenda disso, eu mesmo fui lá no meu vídeo, tive que, né, me juntar e os 400 incríveis pessoas que deram dislike Fui lá, deixei meu dislike também, porque puta que pariu, o Sr. Rei realmente é um cara muito, tá ligado? É muita sacanagem esse Rei na internet, né, velho? O cara posta vídeos absurdos, tá ligado, cara? Há vídeos insanos na internet, mano, e a gente tem que parar esse cara, porque ele tá basicamente aí postando vídeos de Mastery com crítico E tá falando que funciona, cara, quando na verdade isso não existe, rapaziada, isso não existe O Sr. Rei está de sacanagem, não tem isso de Mastery com crítico funcionar, rapaziada Mas enfim, meus amigos, cá estamos nós hoje, pra quê? Pra fazer um Mastery com crítico, mas olha só Dessa vez eu não estou no PBE, dessa vez eu não estou jogando normal game, não estou testando, né, não estou com ninguém testando alguma coisa no meu time O fato é, rapaziada, essa conta aqui é a minha ex-conta, entre aspas, ex-conta, né, porque ela era Diamante 3 há uma semana atrás Porém, eu transferi ela lá pro servidor americano, fiz MD10, pegamos o Diamante lá e eu voltei pra cá E cá estamos nós atualmente no Platinão, porém, o MMR da conta é de Diamante 3 No começo aí do vídeo eu até fui ver o elo pra ver se realmente era de Diamante 3, o pessoal todo Diamante 3 aí, bonitinho Então, é uma quizinha natural de Diamante 3, certo, rapaziada? E como é que funciona, meu parceiro? Nós estamos aqui para fazer a famosa Pimba Build A tal build, né, que não funciona em Elos, como por exemplo, o Diamante, segundo aí certas pessoas Demorou, meu querido? Então, meu parceiro, eu espero que vocês gostem do vídeo Lembrando, se curtirem, deixar o likezão Se vocês não curtirem, deixem o dislike também, de preferência que não me ataquem de formas grosseiras, cara Se não fizerem isso, eu vos agradeço Demorou, cara, e é nóis, velho O fato é, não temos tanque no nosso time Nosso time deu a composição completamente montada na base do AD E eu sabia que o cara ia me alterar, eu vou até pingar aqui, inclusive Que talvez o safado ainda está aqui embaixo Mas o meu time não está muito, né, não está se importando tanto assim, não, velho Triste, meu amigo Triste, 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 velho Eu já vou cacetar essa vez, né, filho Ok, não vou cacetar mais, não O cara já me viu Que isso, parceiro Que isso, parceiro Que isso, que isso, que isso, parceiro Calma aí Nossa senhora, brincou demais Brincou demais, parceiro Não, não, tu brincou demais, amigo Tu sabe que tu brincou demais, meu brother Você sabe que brincou demais, meu parceiro Está avançando contra o Mastery na tua lane, cara Ok, os caras estão querendo perder o jogo Fazer o quê? Faz parte, meus queridos, faz parte O pessoal às vezes dá uma leve emocionada Mas tudo bem, né, cara Eu já estou jogando aqui sem esperança nenhuma de que isso aqui vai dar certo Afinal, né Já me falaram que essa build aqui é completamente troll E que ela não funciona Então eu estou aqui basicamente Né, mano, desesperadamente aí Procurando por views no YouTube Então se você puder, né Se você puder divulgar aí meu vídeo Né, porque eu estou morrendo Né, cara Mano, eu preciso de views, rapaziada Segundo alguns aí No meu último vídeo Né, mano Caso vocês queiram ver os comentários Mano, fiquem à vontade Eu não vou apagar nenhum comentário daquele vídeo Porque eu rachei muito o bico com aquela porra, tá ligado? Eu e minha mina Meu amigo A gente teve que ir com alguns Tá ligado? E como é que funciona, meu parceiro? Como é que funciona? É que aí estamos nós, né Na conta diamante Entre aspas, diamante Porque ela está platina Mas enfim Vocês já entenderam o rolê A questão é, mano Se eu errei, vai fazer um Mastery com crítico Isso aqui é basicamente um vídeo De resposta Entre aspas Para aquela gameplay Não vou atacar vocês Vocês aí do YouTube Afinal, né Eu fui atacado Mas pra que atacar? Tá ligado? A gente que só quer fazer um vídeo Resposta aqui na zoeira Na intenção De brincar um pouquinho com o pessoal Tá ligado? Porque é isso que eu sempre prezo Nas minhas gameplays, mano O entretenimento Tá ligado? Então se vocês, né Gostarem, padrão aí Já sabe, né O likezão aí Brabo E o importante, cara O mais importante Querem me acompanhar diariamente? Rapaziada Streamcraft Primeiro link na descrição Eu faço live todo santo dia Das 18 da noite Até as 3 Barra 4 da madrugada, meu amigo Depende do meu humor Ou seja, mano Eu estou todo dia online Fazendo livezinha lá É só colar Você pode me assistir pela plataforma mobile Ou até mesmo por um Não, PCzão Pilca E é isso aí, meu parceiro O fato é, mano Estamos aqui, então Com a nossa gameplayzinha De Master Wilson Certo, mano E cá estamos nós, velho E esse maluco vai morrer, mano 100% 100% Cara, eu ainda não comprei nem item, velho Nós não vamos matar esse cara nunca Na moral Essa é a tru da tru, velho Nós não vamos matar esse cara nunca Ele está puxando Eles estão brigando para ver quem faz o push É isso Em outras palavras Mas isso aqui é um gank impossível, cara Eu vou ficar meio que aqui para dar um cover para o Atrox Tá ligado? Caso apareça ali o coisa, mano O famoso Olafão A gente já está aqui, mano Já fiz o cover O Olafão apareceu lá no bot Então a gente sinaliza para o cara Né, mano Para o cara ficar esperto, meu parceiro Mano, se você levar um gank Você vai levar um gank daqui, meu brother Enfim, né Eu estou desenhando para o cara A gente está vendo ali o Olaf Então está tudo tranquilo, mano O cara mandou ali um Olaf bot side O cara já está fazendo ali o tanque dele, mano Eu estou fazendo um ré Porra, estou fazendo meu gumi, né, moleque Respeita nós E vamos embora, cara Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos ver como é que vai ser essa situação aí Porra, não é que ele foi para cima mesmo, velho Ah, meu brother Isso aí desanima, mano Na moral Isso aí desanima Você desenha para o cara Mas o cara não faz o básico, velho O cara não faz o básico O cara quer fazer o difícil Tá ligado? Ele quer fazer o difícil, velho Ele quer fazer o difícil, meu amigo Então é triste Ele quer fazer o difícil, cara Caralho, velho É mais fácil Você fazer o fácil Aatrox E seguir o macau do seu jungle Por favor, meu parceiro Se o seu jungle pinga, cara Faça o favor, meu brother Recue Ou pelo menos Não fique do lado do cara, né, meu mano Mas enfim, velho Enfim, enfim, enfim Doideira Eu fiquei meio triste com o Aatrox, cara Porque, porra, eu desenhei para o cara o que o Olaf ia fazer Ele foi lá, avançou Puta que pariu Tá ligado, cara? O cara simplesmente se matou à toa Eu tentei fazer a jogada Levei o ultimate do Carlos na cabeça E os caras vão roubar o meu head, mano Já roubaram, inclusive Olha que bacana, não é mesmo? Olha que bacana, cara Roubaram o meu head aqui O Aatrox foi, né, cagar para mim Foi lá no mid Solo kill, rapaziada Vocês sabem como é que funciona, né, cara? Os caras simplesmente vão cagar para você E é isso, mano Então, de boa Eu não gostaria muito de tryhardar nisso aqui, cara Porque, meu brother Eu tenho uma noção de jogo absurda com essa build Isso aqui, rapaziada É um jogo que eu simplesmente consigo estompar Muito, muito, muito fácil É absurdo o que eu vou conseguir fazer nesse jogo Em questão de minutos E não Eu não estou gravando essa partida, vamos dizer Colocando o áudio por cima Eu realmente conheço o meu potencial com essa build Afinal, caso vocês não saibam Eu jogo com essa build, cara Faz questão de 3 anos, velho Eu realmente tenho noção Dos meus limites com o campeão Eu tenho realmente consciência Do que eu posso e do que eu não posso fazer no jogo E quando eu falo para vocês, rapaziada Em 8 minutos Que esse jogo é completamente meu É porque é a mais true da true Tá ligado? Então agora Nos resta esperar E é isso, mano E meu Deus do céu, cara Por que que você Mano, o cara faz a mesma coisa que o Atrox, velho Ele simplesmente fez a mesma coisa que o Atrox, cara Simplesmente fez a mesma coisa que o Atrox, cara Simplesmente Ele simplesmente Me ignorou, cara Eu novamente desenhei para o meu top o que o cara ia fazer E o cara ignorou, velho E aí o Atrox já aproveita Porque ele tem que me pingar, né, cara Que coisa, hein, rapaziada Que coisa, meu brother Essas kiwizinhas, mano São realmente um caso Absurdo, meu parceiro E aí o pessoal vai falar Pô, mano Então por que que você não muda? Porque a graça é justamente ver os caras chorar, velho É os caras Questionarem o que não entendem, mano Afinal Muita gente não entende como é que funciona essa build Então deve ser questão de tempo Para um cara aparecer comentando bosta E depois o cara vai ser carregado E aí o cara fica como? Em choque É sempre assim, velho Vai por mim Mas enfim, rapaziada Vambora, mano Temos um dragão infernal ali para fazer, cara Meu Atrox já está 0-2 Não é à toa que o bicho já começou a dar os pins ali, mano O cara está jogando mal pra caralho Mas tudo bem É questão de tempo, meu brother É questão de tempo E eu vou dar uma colada nesse bot, mano Bora de luta Atrox 0-2-0 Completamente inútil, né Tem que pingar o Sr. Mastery, cara Porque ele precisa Coitadinho do cara, mano E ele vai fazer a mesma coisa de novo, rapaziada Ele vai avançar de novo Pela terceira vez Sem visão Ai, 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 cara Como eu quero que esse maluco toma gank, filho Como eu quero Aí vamos ver se ele vai me pingar de novo, mano Porque não faz sentido O bot do cara deu reset Como vocês podem perceber Mano Eu podia tranquilamente E formar um campo da minha jungle E eu acho que é isso que eu vou fazer Por quê, mano? Porque o meu bot avançou tudo O bot dos caras fez dragão Fizeram o famoso reset E provavelmente Eles vão vir aqui com a piroca na mão Eles vão querer mostrar para os caras aqui do meu time Como que funciona a gameplay dos caras Afinal Eles deram cover para o jungle E o que o jungle vai fazer Vai dar cover para eles Mas olha só que coisa interessante Não é mesmo? Bom Mais ou menos interessante, vai Mais ou menos interessante, vai Na verdade não é bem assim que funciona, meu querido Ok Deu W para cancelar o dano da torre Mas infelizmente Eu não tive cooldown suficiente para apertar o Q Mano Muito bom, cara Gostaria de vos avisar, rapaziada Que em 10 minutos de partida Sr. Mastery tem incrível Um gumi, cara Meu amigo Esse jogo está oficialmente terminado, rapaziada Oficialmente Esse jogo acabou, cara Com todo respeito Sem querer, claro Menosprezar o time inimigo Mano Olafão está 4 barra 1 barra 3 O que que eu fiz no jogo O cara fez melhor Ele farmou mais Ele gankou mais Ele participou mais do jogo Ele itemizou melhor E o cara ainda tem mais nível Ou seja O cara jogou muito melhor do que eu Mas, meu parceiro Eu estou fazendo algo off meta Off meta por quê? Mastery com crítico Não serve? Serve, meu parceiro Funciona? Funciona É 880? É muito 880 Presta atenção no que eu estou falando O que que é uma build 880, Sr. Rei? É uma build, cara De tudo ou nada Ou você vai crescer e estompar Ou você vai Fidar E acabou o seu jogo No meu caso Eu confio muito nessa build Vocês já sabem disso Quando você trabalha com porcentagem, cara Você tem que confiar na sua build Você tem que ir pra cima Tem que acreditar que ela vai acreditar Tá ligado? É basicamente isso O Lafão vai chegar pro dive de novo Vai ter dive bot Tô junto Vamos ver esse Olaf aí, meu parceiro Nesse tal dive Meu Deus do céu Lá vai Mano, tu não vai fazer isso de novo, né, cara? Mano, eu já tô cansado De desenhar pro cara já, rapaziada Eu já tô cansado De desenhar pra esse moleque, velho Na moral E lá está ele Mais uma vez Ih, rapaz Kill free, rapaziada Killzinha free será? Killzinha free será? Killzinha free será, velho Eh, parceiro Aí não, pai Aí não Aí vocês estão de zoeira Aí vocês estão muito de zoeira Só vira, pai Tu sabe que tu não foge Vai virar, né? Vai, né? É Eu tô sabendo, filho Eu conheço demais aí A sua movimentação Peculiar, meu parceiro Eu conheço a sua movimentação Peculiar Ok, mano Ok, ok, ok E lá vai A dona Fiorita Ok Ok Pelo menos Impedi que a minha rip Morresse God Muito bom, rapaziada 6 para 2 Mas olha só que curioso Não é mesmo? Cadê o senhor Atrox 1-3 me pingando, filho? Urra Parece que parou, né, velho? Mas parece que o cara barulho Não é mesmo? Enfim, rapaziada Hoje eu estou muito brincalhão, cara Espero que vocês não liguem Ou liguem, tanto faz É porque Por quê, mano? Por que o senhor está assim, senhor rei? O que está acontecendo, mano? Eu tomei muito café É sério Eu juro Não é drogas Não é Sei lá, velho Não é nada, tá ligado? E listo É cafeína pura no sangue, meu irmão Cafeína pura, rapaz Mano, eu tomei 1 litro de café Em questão de 30 minutos, cara E não é zoeira Eu estava em live nessa porra ainda, cara Essa livezinha foi do caralho Nossa senhora Terminei hypado demais essa live Mas enfim O fato é Surrey está aqui Lindo e maravilhoso Pronto para acabar com o jogo 6-2 E o game está na minha mão, filho Ah, mas eu brigo, cara Eu brigo por esse drag Nem que eu vou sozinho, rapaziada Mas por esse dragão eu brigo Na moral Parabéns, filho Ok WP, rapaziada Vocês estão ligados Como é que funciona, né, cara Contra o pai, mano Porra Se você não é vacinado Contra a Mastery, filho Você não clica Vocês estão ligados Como é que funciona, mano Vocês sabem muito bem Do que eu estou falando, velho Eu vou levar o ultimate De um carteira na cara, filho Eu solo se quiser Está falando comigo? Itaú 30 horas, cara Como assim? Itaú sendo útil na minha vida, cara? Não, não, filho Não, está errado, cara Itaú sendo útil na minha vida, cara Que diabo que está acontecendo, velho 14 minutos O cara está com o Gumi Uma Statina Solo Kiwi Rapaz O cara vai dar dano, velho Cola drag direto, mano Com cerveja, meu parça Let's go, motherfucker Ok, parei, chega Não estou tão idiota, não, cara Eu só acho pouco abuso isso aqui, cara Fazer uma calzinha dessa Sem o jungle, rapaz Do 182 de AD, rapaziada Presta atenção no ADzinho gostoso Presta atenção, mano Pronto Solamos aqui o dragão 204 de AD, irmão Eu ganhei 22 de AD 22 de AD Por causa do primeiro dragão Que, para quem não sabe É a porcentagem mais baixa deles Mentira É a mais alta Falei errado Me enganei Mas tudo bem, cara Cá estamos nós mais uma vez 8 barra 2 Bonitinho, bonitinho na fita Era isso, cara Sem segredo, velho Sem segredo Cai fora, filho Ih, rapaz Será que eles me viram? Acho que não, hein Bom, vamos esperar aí o Sr. Olaf Ou ele vai aparecer top Ou ele vai aparecer aqui no bot Das duas, uma Sério mesmo, cara Na moral Sério mesmo, cara O cara sentiu o meu cheiro aqui Só pode Ele sentiu o meu cheiro, cara Ele sentiu o meu cheiro Aí foi lá, vem e colocou essa bosta aqui Tudo bem, então Não tem problema Vamos dar uma passeada Vamos pegar uma killzinha aqui nesse mid agora, velho Porque o Atrox Ele parou de me pingar Então agora se pá aqui O cara tá aceitando um gank É, mas óbvio que antes ele tem que morrer, né, mano É, né? Então, né, filho Tipo assim Esse Master vai dar dano, cara Eu não sei se vocês estão ligados Mas vocês estão criando um monstro, cara Vocês aí do outro lado Estão criando um monstro Um monstro que, na minha opinião Vocês não vão conseguir parar, velho Desculpa Talvez Né, mano? A falta de... A falta Desculpa talvez a Né? A expressão, cara O otimismo elevado Mas, cara Tipo assim Eu jogo com essa build Vai fazer três anos Eu conheço os pontos bons dela e ruins Tá ligado? Eu sei os meus limites E eu sei muito bem os limites Que o meu campeão tem também Ou seja Eu sei os limites da minha build e do meu champion O único lado ruim, rapaziada Dessa build E é o lado, inclusive Que eu falo pra vocês não fazerem ela Em Elos acima do platina É que tipo assim, brother É uma build completamente 880 Já expliquei isso uma vez Explico de novo se for necessário É uma build, cara Muito papel Tá ligado? Se você for pego por um CC, cara Você vai de base É o padrão, rapaziada Caralho Rulado, filho Rulado Deu até gosto de ver isso aqui, irmão Na moral, calma Deu até gosto, cara Deu até gosto De ver aquela fiora francesa Do demônio morrer, cara Muito bom, velho Muito bom Cadê o nosso amiguinho Olaf? Cara O bicho sumiu Só isso Eu tenho um 50% aqui, mano De crítico, velho É 50% de quase dar um IK Num coisa, velho Num cartos Cinquentinha Não é uma porcentagem ruim não, hein, velho Tá Dá pra esperar aqui, mano? Dá Mas eu morro fácil Esse é o problema Ah, sério que ele voltou, mano? Ele voltou lá pro meio Mas que demônio esse cartos, velho Eu pensei que ia dar uma de esperto Pegando o cara aqui, velho Quando na verdade foi o contrário Caralho Quase, rapaziada Quase, quase, quase Meu querido Quase, quase, quase Você vai de base direto Junto comigo, rapaz Mas quase Ok, mano Muito bom O arauto dos caras foi Lá pra casa do diabo Muito bom, velho E aparentemente Deu muito ruim Aparentemente, vírgula, né? Deu ruim pra caralho Meu amigo, mas aí Aí o cara, porra Tá, porra Nem mara ali, filho Olhou Não, Ronaldinho Gaúcho Olhou pra um lado Tirou pro outro Bravo Você viu? Rivenzinho olhou pra baixo Ultimate ali Bravo Humilde, cara Gostei, mano Gostei Estamos 10 barra 3, velho Interessante, mano Interessante Ai, cara Eu tiro muito salvo nesses vídeos, cara Pelo amor de Deus, rapaziada Eu não me controlo, cara Eu não me controlo nesses vídeos, rapaziada Eu não me controlo, cara Quando os caras me desafiam, velho Eu fico muito doido Tá ligado? Mas enfim, né? Enfim Ah, inclusive Se o seu amiguinho quiser Né, mano Procurar minha conta Pra ver se eu também Né? Se eu gravei 10 partidas ranqueadas Até conseguir uma partida Que eu fiquei bem Faça o favor aí, meu brother Pode olhar o histórico da minha conta Se for difícil achar pelo nick Você procura Algum jogador do meu time E você olha o jogo Que ele jogou comigo É simples, cara Sem choro, por favor Dessa vez eu não quero Nenhuma desculpa aí, mano Com base em jogadores lagados E... Tá ligado? Pelo amor de Deus, tá, rapaziada Pelo amor de Deus, mano Não estamos aqui Brincando, cara Não estou jogando Uma partidinha com bronzes Com pratas, velho Tá ligado? Estou jogando uma solo kiwi, mano Uma solo kiwi na minha conta Platinão Que tem MR de diamante 3 Tá ligado? Agora me falta Os caras vêm falar Ai, mas diamante não é raielo Diamante não é um elo alto Não é um elo alto Aí fica fácil de fazer É o que me falta, filho Caralho Não critei esse Q, rapaziada Ai 70% de chance O meu Qzinho Que ia matar a Riven No IK A Riven A Vayne no IK Não foi, rapaziada Meu amigo Que azar, clã Que azar Por isso que eu falo, mano É muito 880, velho É pura sorte Ou puro azar, mano 70% de chance De critar Não critou o Q Que ia matar o cara No Pimba, velho Mas enfim, mano Faz parte, rapaziada Como eu falei Não tem choro Isso aqui é uma ranqueada Isso aqui é ao vivo Não é áudio gravado Então O bagulho é doido Tá ligado? As coisas também As coisas erradas Também, obviamente Vão chegar a acontecer E o cara vai ser pimbado, né? Vamos ver Caralho Ele não foi pimbado, filho Não acredito nisso, mano Riven God Aí, Riven God, cara Estou 12-4 na partida Olha que curioso Ah, muito bom, mano De 246 já deu Eu fui pra 262, cara Meu brother Meu brother Os caras não sabem O monstro que criaram Do outro lado, rapaziada É só isso que eu digo aos senhores, mano Os caras de lá não sabem O monstro que eles criaram, velho Tudo bem Eles têm bastante controle de grupo Mas, cara Isso aqui é um Q e um Hit, filho Você não está entendendo E você não está ouvindo errado É um Q e um Hit, cara Se os dois criarem bonitinho Tá ligado? Coerente Pá, Qzinho Os quatro críticos Lembrando Tá, mano Os quatro Os quatro críticos não, mano Os quatro Q, velho Tem que que ele está bonitinho, mano Se que ele está, rapaz Já era A gente está aqui com 75% de chance de crítico, cara Cada Qzinho Cada ativação Cada Proquisito Proc do Q Que é Cada vez que o Qzinho for congelado em cima do inimigo Ele tem 75% de crítico 75% de chance de crítico Beleza, meu mano Ou seja Tem muita chance também de não crítico O último É Então É triste, mano Mas pode ser que não crítico Mas tudo bem, velho Temos tempo Ixi Estou muito forte Não estou me preocupando Com basicamente ninguém do outro lado É chata a questão do controle de grupo deles É muito chato Mas em relação ao geral Vamos dizer assim Eu estou Muito suave, cara Muito, muito, muito Olha a outra lá Fazendo as traps Meu amigo Meu amigo Tem um trash ali embaixo Mano, isso aqui vai ser uma morte fodida pra mim, cara Nossa Isso foi uma morte fodida pra outra lá, velho Isso sim Entendi Oxi, rapaz Matou meu time E querem matar o Mastery também Hum Interessante Muito interessante, meu amigo Muito interessante Mas ok, né Vambora Como vocês podem ver, mano 75% Cara, não está querendo crítico Não, velho Olha eles que Não está querendo gritar, rapaziada Não está querendo gritar, mano 13 kills No diamante, cara Sem mancada, clã Quem é do Diamond sabe disso 13 kills é bastante coisa Não é tão fácil você pegar tanta kill no diamante Nem sempre Tá ligado? Os jogos vão ser doidos Mas, cara Quando você faz uma build dessas Mano, o bagulho é Mano, o barato é louco É só isso que eu falo pra vocês, mano Aí o pessoal vai perguntar Pô, cara Você faz o vídeo no YouTube Você consegue se dar bem com a build Você tá numa ranqueada Por que você fala que não é pra fazer? Porque ela é simplesmente 880 Ou você fica grande do jeito que eu tô E ganha o jogo sozinho Praticamente Ou você vai ficar fraco E vai perder o jogo Afundando o seu time Por isso que é mais recomendável Você ir lá Fazer seu off-tank Sua guinço Seu rei Blá, blá, blá Entendeu, cara? Porque isso aí Mano, mesmo se você morrer Você vai crescer late game Seu conquistador Seu último fatal Vai te deixar imenso na partida, cara Então você tem que analisar todos os pontos Ok, meu querido? É basicamente isso, velho Qualquer controle de grupo lá Acaba comigo É basicamente isso, velho Qualquer controle de grupo Mas se eu pegar o cara também Eu também acabo com ele E aí É que entra o grande X Dessa build, rapaziada Por quê? Porque os inimigos Não sabem jogar contra ela, velho Eu tô na kill do diamante Diamante não é um elo muito alto Porém também não é um elo muito baixo Ou seja Tem jogadores capazes De jogar contra Master? Claro que tem É muito fácil jogar contra Mastery Com uma build dessas É mais fácil ainda Porque é só pegar o cara No controle de grupo Porém, meu amigo Os caras Não estão acostumados A verem Um Mastery desses Entendeu, cara? Cara Vai, barão Vocês fazem isso Muito rápido What the fuck Assim, brother Um Mastery com crítico Faz um barão Muito rápido, cara O seu conhecimento Está 10, meu amigo Uma Jinx Meu Deus do céu Vou nem falar nada Então, né? Então, né, meu amigo? Toma essa Caralho, cara Não podia dar meu W Porque ele ia me matar E se eu andava Eu também, né? Só morri Mas ok 16 kills, cara Eu vou colecionar kills Nesse jogo, rapaziada É só isso que eu vos digo E caralho, mano A troca isso é da hora, hein, velho Tá porra Olha o dano dessas eras também Meu amigo Gostei, velho Mas eu gostei demais, cara Aí eu gostei até demais Lá vai, lá vai, lá vai Segura Vocês matem, filho Ô, louco, cara Como assim, mano? La Fiorra Caralho, bicho Porra Jogou ainda, mano Gostei, mano Fiorinha mandou a Mac Play ainda, rapaz Ô, louco Segura a monstra Muito bom, velho Estou quase com a minha dançarina completa, velho Como vocês podem ver Né, o meu dano Obviamente está muito alto Eu tenho 300 de adem em 20 minutos 20 Em 26 minutos Para ser mais exato E, cara O bagulho é doido, cara O bagulho é doido Está vendo aquela vene lá Com Guinso Dançarina Hey Aquela é um cara que buildou certo, meu parceiro Mas aquela é um cara que não ganha o jogo Quer dizer Que não ganha o jogo, vírgula Que não me mata É quesinho hit para o cara, rapaziada Não tem choro, não Caralho Essa Riven, meu irmão Eu já até parei de ir para lá, mano Pensando que o cara só foi de base, mano Caralho Caralho, rapaz Você dá dano, hein, amigo Mas também, né Com um fucking ignite ali, mano É meio triste mesmo Mas ok, mano Eu ainda não tinha meu 100%, cara Agora nós temos, meu amigo Estamos com 18 kills no diamante, cara Mas olha só que delícia Mas eu quero mais, mano Eu quero mais, meu amigo Aqui é só 20 para cima E olha lá se não sai um penta, hein, rapaziada Olha lá vocês, mano Aí está o barão rápido da Dona Fiora, né, cara Esse aqui é o tal barão rápido da Dona Fiora, velho Vocês veem como ele está morrendo rápido? Então, né Complicado, meu amigo Complicado Mas vou falar um bagulho para vocês Eu gostei disso Por quê? Porque agora eu vou nascer a tempo Vou ganhar o buff Se a Fera não tivesse parado Parado os caras no barão Eu não ia ter pego esse buff, velho Mas agora eu tenho Eu tenho meu buffzinho Estou feliz Revenzinha está como? Muito doida E é isso, cara Vamos ver se os caras não vão conseguir roubar isso aqui Acredito, né, mano Que seja basicamente impossível Mas vai saber Ok Não foi o caso Estamos aqui de barão agora O nosso amiguinho Olaf Disney World, mano O famoso Mas ok, velho E eu continuo gigante Continuo matando todo mundo E é o que há, rapaziada É o que há, meus amigos Vambora Vamos aí, meu filho Não é uma brincada aqui, rapaziada Na moral, eu estou ligado que não é Né? Não é pra gente trollar e tal Mas, mano, eu quero brincar um pouquinho, velho Eu não estou me ligando, cara Com a quantidade de vezes que eu vou morrer, rapaziada Eu estou muito forte O meu objetivo aqui é entrar e matar um cara Se eu mato dois, é lucro Se eu mato três, é lucro Então, meu parceiro Eu estou bem tranquilo quanto a isso Tá ligado? Bem, bem tranquilo, mano Ué, fiorinha Você tem um nível a mais que eu, rapaz Que isso, moço Que isso, rapaz O cara respeitou mesmo, velho Não botei fecal aí a respeitar, não, cara Sinceramente Não botei Mas tudo bem Não tem problema, não Respeita mesmo Respeita é bom e eu gosto Como que vocês perdem? Meu Deus, caralho Meu time está tiltado Caralho Ela ficou dentro da moita, rapaziada Meu amigo Ela ficou dentro da moita, rapaz God, moleque Cara, como eu amo jogar com essa build, velho Não tem como, rapaziada Não tem como, velho Eu amo muito jogar com essa build, cara Quem ganha esse x1, Olaf, não ganha, não? Olaf, aí não, parceiro Aí não, cara A raiz dislike, velho Bom Eu tenho muitas possibilidades, cara Entre elas, eu acho que eu vou fazer isso aqui Não tem motivo nenhum, rapaziada Pra fazer e entender a jogo nesse jogo Eu estou ligado que os caras têm Olaf Mas eu estou cagando Por que, senhor Rei? Você não vai batendo Olaf Aí que vocês se enganam, rapaziada Eu estou causando mais de 100 de true damage Por ataque básico Com o meu ezinho Por quê? Porque eu tenho 300 de AD, rapaziada Ou seja, meu querido Posso red? Eu gostaria dele, velho Vamos lá, carinha triste Mas se o cara quiser pegar também, mano Pô, o cara está 3x7 Eu estou 27, brother Nossa senhora O cara deixou, mano Obrigado Não, não tem que agradecer esse cara Não, rapaziada Vocês aí, mano Que estão no vídeo Vocês tem que adicionar esse cara E agradecer, mano Na moral Muita gente ia ter pego Aí o pessoal vai perguntar Pô, mano Mas por que? Se o cara está 3x7 Você está 27 Está muito mais forte, rapaziada Ele é um carry Em relação a KDA e dano Obviamente eu vou ter mais do que ele Só que ele é um carry Ele usa e abusa Do red muito melhor do que eu Tá ligado? Na questão do red da slow Saca? Então, sim O ADC 3x7, no caso Seria muito melhor Do que o Mastery 27 com red Nessa situação Sim O certo seria dar o red Para Jinx Porém, meu amiguinho Eu quero matar os caras, velho E slow para mim É fundamental, rapaziada Então, vambora, cara Vambora, meu irmão Vambora, cara Ok Temos uma ward aqui Temos uma vena ali Temos uns red aqui, mano Não temos red, hein, velho Vena está de anjo guardião, cara Ah, sério que não tem red aqui, velho? Pô, eu vou chorar, mano Olha onde o I está, meu irmão Esse I está trolando mesmo, cara Porra, esse cara é muito ruim, velho Ainda bem que eu dei deslike Lá naquele vídeo Lá do tal do Rei, mano Porque o cara é muito ruim, rapaziada O cara é muito ruim, velho Tá vendo como o cara é ruim, rapaziada? Vocês estão vendo como o cara é ruim? Olha onde é que o Mastery está, cara Olha onde é que o Mastery está, cara Porra, nós morremos, velho Fizemos 2v1 e morremos Ah, desculpa O Mastery faz 2v2 e ganha Olha que interessante, cara Ai, senhor, velho Senhor, senhor, senhor Desculpa, tá, rapaziada? Desculpa Não quero menosprezar os amigos Mas eu fico puto Quando tem um Itaú desgraçado Reclamando, cara Já tem um desgraça de banco, cara Na moral Eu sou hater do Itaú, meu irmão Hater Aí o cara me vem no meu gameplay, mano No meu Na minha gameplay, velho Fala bosta Que isso Por favor, moço Mas tá Eu não tiro a razão da coisa, não, mano Da Zaira Ela não está Mano, ela está coberta de razão Eu não tinha por que eu estar aqui em cima Para ser bem sincero Mas enfim, rapaziada Enfim, enfim, enfim Eu estou Com 22 kills no diamante, rapaz Você acha que eu estou ligando Para alguma coisa nesse jogo? Provando que a build não funciona, rapaziada Provando aos senhores Tá ligado que Mastery com crítico Realmente é coisa de Loelo Que não funciona Que não dá para fazer Não é mesmo? É isso que eles tanto gostariam de ouvir E é isso que eles finalmente ouviram Nossa, ela até Usou coisa, já era, filho Usou coisa Não vai tudo de base É isso, rapaz É isso, é isso, é isso Opa Mas olha só Ah não, velho Eu vou deixar isso aqui para o cara, mano Eu vou deixar para o cara O cara deixou o outro lá para mim Na moral Foi humilde Entendeu, velho? Foi humilde Então Vamos ser humilde com o cara também, mano A gente devolve a humildade É basicamente isso Ih, rapaz Será que ele tem visão ali? Mano, é 30 minutos de jogo 33, para ser mais exato de novo Eu já vou fazer minha full build É elixir na conta E é 400 de AD com 100% de crítico Né? Numa build que não funciona No platina para cima Segundo alguns aí especialistas Mestres Do League of Legends Certo, mano? Não Não se esqueçam mais uma vez De, né? Tem que deixar o dislike aí no vídeo Porque, porra, né? O cara está em cima do build Que não funciona, rapaziada É isso Tá bom? É isso Morri para caramba? Morri para caramba Matei para caramba? Matei para caramba Estamos ganhando o jogo? Estamos ganhando o jogo É isso que importa Mas enfim, rapaziada Vamos embora Nossa senhora Eles não vão fazer isso Meu amigo Meu amigo Meu amigo É, né? É porque a build só funciona, rapaziada Só funciona no low elo, cara Tá ligado? Ela só funciona no low elo, cara Ai, mas você gravou 50 partidas Para ficar fidado Olha o histórico, parceiro Ai, ai Falo nada, não Na moral Youtube é bom demais, cara Youtube é bom demais Youtube é bom demais É só isso que eu digo aos senhores, cara Youtube é bom demais Ver gente que não te conhece criticando É bom demais Enfim, né? Fazer o quê? Já falei Isso aqui é só um videozinho resposta Não quero... Né? Sentar e pisar em cima de ninguém, não Inclusive gostaria de agradecer até aquele cara Que fez o comentário que eu vou deixar no começo do vídeo lá O tal do Rodolfo Rodrigues Ou algo assim Rodrigo Rodolfo Não lembro Não lembro, meu amigo Mas enfim Eu quero agradecer ao cara Porque Mediante aquela tonelada De comentário bosta Que eu recebi O do cara Apontou sim Pontos legais De a gente Se debater na partida Se debater De a gente debater Ao longo do jogo Tá ligado? E, mano Como vocês puderam ver, rapaziada Eu falei um pouquinho a respeito da build Falei mais uma vez, cara Que a build não presta Se você quer Focar no Mastery Cara Sucessível Vamos dizer assim, cara Recomendo essa build? Não recomendo Mas eu sempre vou fazer, cara Sempre vou fazer, cara Porque eu amo ela Sempre amei E sempre vou amar Quem me acompanha Sabe que isso aqui é meu showdown, rapaziada Não adianta Não dá pra mudar O cara que só joga com isso, velho Não dá, mano Caralho, hein, filho Estou até com medo agora, cara Meu amigo Meu amigo Lendário Bom Estou com 28 kills, cara 28 kills Caralho, mano Gostaria de pegar 30 Né Porque segundo os caras Ele não funciona Dá só no kill Né, mesmo Eu vou matar o cara Dentro da fonte, cara Pra fazer 29 kills Na moral Eu vou tentar Ele vai me rular Provavelmente Caralho Meu brother Esse shield Que a Vaynerzinha recebeu Eu vou falar pra vocês, mano Foi um bagulho alto, hein Mas enfim, rapaziada Gameplay, meu parceiro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá ligado Como vocês viram, rapaziada Não funciona Em elos aí Acima do platina Tá ligado Realmente é uma build Muito difícil E blá, blá, blá Tá ligado E é isso aí, né, cara Não se esqueçam aí também De fazer como eu fiz lá no meu último vídeo Ou melhor No vídeo lá daquele tal de rei Rapaziada Não se esqueçam, né, cara Vocês tem que lembrar Que vocês tem que deixar o dislike Porque o cara tá ensinando builds aí Que não funcionam Tá ligado Builds aí Que é pros outros caras fazerem E fuder a tua solo kiwi Entendeu, mano Porque é isso que os caras aí Estão pensando desse tal De rei, meu parceiro Certo, meu brother E eu ganhei alguma coisa aqui, cara Sem de XP, mano Grande porcaria, velho Mas grande bosta E se duvidar Eu vou de brinde ainda pra MD3 MD5 Perdão Muito bom, né, cara Olha só que curioso, cara É sim, menos de Mastery, rapaz Mas olha só, cara KKK Reporta Vane Tiltada Fidou o Wii Ficou dando rage Ah tá, meu amigo Ah tá A Vane tem 28 mortes XD Meu parceiro XD XD, cara A Vane Fidou o Master Ai Ela morreu 28 vezes, né Rapaziada Bota fé, mano Parabéns aí A todos os jogadores Certo, mano A todos os envolvidos, cara Eu falei aos senhores, cara Eu levo o jogo, mano E essa é a true da true, cara Essa build funciona pra isso, caras Mas não se esqueçam Do que eu falei pra vocês Lá no comecinho da partida Isso aqui é uma build 880, rapaziada Ou você vai começar bem Vai acabar com o jogo Que é o que eu fiz aqui Ou você vai começar mal E provavelmente Vai ser levado aí com o seu time Tá entendendo? Eu fiz esse vídeo aqui, cara Porque eu fiquei muito puto Tá ligado, cara Porque puto não, né, cara Eu fiquei só indignado aí Com o pessoal falando um monte de coisa Sem sequer me conhecer Sem sequer ter noção De como é que funciona A parte de fora Se você ainda não tá confiante, cara Se você ainda não Não acredita, mano Porra, mano Eu te convido a assistir uma streaminha Sei lá, uma, duas horinhas aí Você vai ver, cara Que a realidade É essa, meu parceiro A realidade É que tem um doente Na solo queue brasileira Fazendo um Mastery Com 100% de crítico E o cara Estava rendo o servidor Tá ligado? Essa é a questão, meu parça Mas ok Como vocês sabem A build não vai funcionar Em elos mais altos Então, né Vocês já sabem que Vocês, né Porra, deslike aí, rapaziada Então é isso aí, mano Muito obrigado aí Pela moralzinha 28 kills Foi uma gameplayzinha Pra gente demonstrar um pouco mais aí A respeito da build Falar um pouco mais A respeito dela também E, cara, a base desse vídeo aqui, mano Tá ligado? Foi porque, mano Eu fui atacado de uma forma absurda No último E, cara É complicado, né, mano Quando a pessoa não te conhece E ela tem que te atacar Uma coisa que eu me impressiono, cara Nas pessoas fracas É que elas precisam Abaixar ou rebaixar O próximo Pra se sentir melhor Tá ligado? Isso é uma parada Realmente Foda Mas, enfim, rapaziada Espero que vocês tenham curtido a gameplay Se curtiu Já sabe Deixa o likezão Se não curtiu Deixa o dislike Não vai fazer diferença igual pra mim, cara Porque, porra Eu tô aqui pra postar Os meus gamezinhos Certo? E é isso aí, rapaziada Não tem choro Tamo junto aí Valeu pela moralzinha E é nóis, rapaziada Falou E até uma próxima E até uma próxima